Atravesso a fronteira com o dedo no meio, cês não vão parar Trouxe um canki do Gluclin, quem manda na save a bebida chava Eu não acredito que essa dona já quer me lançar Incrível com o Melo, mexe com o bumbum Lil V versus Black Salve, Bob Salve, cachorro, firmeza? Salve, mano, pô, firmezaça, mano Carô, coroa Pô, mano, eu vou querer coroa, véi Salve, rapaziada, boa noite, vendedor de pamã na casa Salve, quem pediu o coroa? Mano, o Lil Lil V, você perdeu, Black escolhe Então, segundo as minhas análises aqui, as pamãs dizem que ele começa Pô, demorou, irmão Vai que vai, Lil V versus Black, Lil V começa, é a segunda semifinal Quem enfrentará Brenos na final? O Bob, o Black é outro, mano, nós já se enfrentamos na seletiva pro Nacional É, ô Bob, lembra aquela vez que tu colou na BDD, tá ligado? Eu lembro, lembro Nossa, verdade A gente se enfrentou A gente se enfrentou Caraca, ladrão, bota o ferro, mano E eu fui campeão daquela edição ainda Eu lembro, cachorro Muito clássico, é muito clássico Foda, foda Então, mano, é a segunda vez que eu vou estar assistindo você se enfrentar É revanche, galera Se matem, filhos Quem começa é Lil V O seu problema é ser um palhaço Por isso o meu irmão vai tomar suas dores Independente, o socialista, pois eu tô te matando ao viver a cores É que esse cara não é Maria O seu nome é comum, igualzinho Dolores Não se esquece que o sangue aqui é essencial Sou grito de socorro no circo de horrores Tá ligado que eu já te bato, né? Essa batalha cê não arruma nada Sabe que esse cara chega aqui na base E com certeza, mano, mata intercalada Claro que esse cara tá falando de palhaço Truta, eu vou dar uma risada Só que eu sou como coringa Eu rio de tudo, não vejo graça em nada Claro que você é o coringa Sabe por que não contar com a verdade Você foi tanto excluído pelo seu sério É porque se maquiou na sua sociedade Não adianta, por isso que perde Acho que cê perdeu sua sanidade Você é tipo o Maquiavel Perdeu pro seu reino e pra sua vaidade Claro que eu vim maquiado Cê entende, né, mano? Que agora cê não tá no rush Claro que eu vim maquiado É o grito do RJ Você passa vergonha e também passa blush Tru, isso que agora já tô te mostrando Que esse cara já tá apoiando Agora cê é bélico Só que de Maquiavel Vi Maquiavélico É claro que você perdeu Acho que esse cara não tem a clemência Só que realmente De tanto chorar Acho que você perdeu sua própria essência Não adianta Por isso que agora Cê não teve sorte É tipo aquele verso do Santi Tantas dores que eu tive São registros de cortes Eu apanhei na minha vida Quantas vezes tive que chorar Claro que eu choro Para a cara, não é, mano? Agora é hora de revidar Tru, tá? Entende que aqui na batalha Entende que cê é um underground Pra você me ganhar Tipo a luta É um acelto Mas eu sou rock Eu não perco um round Só que você nunca ouviu o Duns Acho que esse cara aqui Não é uma boa moça Por isso que você perde Eu sou fraco A frustração vira lágrimas em poças Aí, já tomou um fatas Por isso mesmo Aqui na sessão Tantas vezes que eu já perdi Hoje em dia É força minha frustração Eu te vi na poça Eu vivi no post Claro que é lágrimas em poças No posto só tem escardo Pro meu pescoço Entende que agora Já tô te mostrando Que é rima Não, você não compara Claro que só tem corda Pro meu pescoço Andei conversando com a Samara Uou! Bravo, mano Liuvi atacou Black respondeu Parabéns, molecada Muito foda esse round, mano Valendo! Como eu falei, mano, Bob É sempre um clássico, velho É, cara E vocês, tipo Nunca se trombaram pessoalmente Não, mano É que ele é da SP Eu sou do Paraná, tá ligado? Mais um dia, quem sabe Quando eu colar em SP Que isso, velho E tá disputado Disputado Está com apenas Cinco Votos de diferença Família, é muito importante Você participar Cinco votos de diferença, mano Um voto faz a diferença total Você faz a diferença, tá ligado? Sou bem de você Caralho Obrigado, família Obrigado, meu amor Não, foi poética Essa não foi poética Tá ligado Essa foi Você vai contratar Pro disco isso aí Dois votos de diferença, cara Empatou Empatou Caralho Empatou Virou 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 Tá tipo a corrida, Bob Vai ganhar Vai perder Empatou Meu pai amado Por dois votos de diferença Lil V Um a zero Tamo junto, mano, Lil E mano, se empatasse Cê está ligado Se empata no primeiro Já vai direto pro terceiro, né, velho É Aham Então é isso Então um a zero Lil V Black começou Terminou Black começa Eu comecei a rimar Só que eu virei professor Eu aprendi com as minhas próprias aulas Só que você se fudeu Claro que o bitch é monstro Black é monstro Porque colicou Hoje ele caiu da jaula Aí, 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 aí Mas você é o Black Que é branco Não entendi E até o racismo Por isso que você é um otário Só que não se esqueça um pouco Que não é sua representação Que falta de ar no pulmão George Floyd Falta no Bolsonaro Não Não, meu Deus Ó Ó Porque eu rimei E eu derrotei esses caras Tipo princesa caroço Você tem que entender Que é George Floyd E hoje os brancos Não vão colar os pretos Com a mão no pescoço Entendi, né, parça Que eu te mostro na cultura Os pretos Veio preparado Conta as armaduras Aí, aí O seu problema É ficar repetindo A mesma coisa Isso vai te fazer Perder diversas vezes De novo e de novo Alguém avisa pra ele Que a cor azul De peru vaz de caminha Foi o que mais matou A pele preta Do meu próprio povo Você não é preto Você é branco Vou te mostrar Que você perde Você não vem do gueto Você pode ver Na minha pele Eu represento os negros Se você quiser fazer Agora no microfone Eu vim calar os brancos Igual com o cotovelo John John Aê, aê Mas sempre vai existir Brancos aqui Por isso que agora Você já cai Não entende Por isso aprende com o pai Sabe por que Que você não anda de kart É tipo a Miriam Uma taça pro Cossiello E outra pra Deimacart É ligado que eu te bato Esse cara é fraco Agora não arranca Falou que eu sou blanco Eu pinto a casa blanca Já que eu venho matar Esses brancos Com porrada Igual o Blanca Truta Isso que você não pega Aê Você veio a matar Contagem de verso E o Bob de preocupação Acho que esse cara Aqui é um cuzão Mas você não entendeu Por isso que tomou no cu É Django Livre Você é ator Eu mato o Brad Pitbull Pesado demais Black atacou Lil V respondeu Tá maluco Você é monstro cachorro Caraca ladrão Deixa eu ver a votação Três Virou Virou Ai 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 Empatado Meu Deus do céu Se dá empate Caralho rapaziada Brinca com meu coração Meu Deus Ai 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 Se dá empate Dá o que mano Se dá empate Não sei cara Eu me fodo Ai meu coração Bob Você é louco cachorro Que batalha meus amigos Black Levou por dois votos Caraca Família Milagres acontecem família Terceiro round Na casa Os dois MCs ganharam Atacando Isso é muito bom Velho Terceiro round Quem perde agora Quem não pediu no primeiro Eu não pedi Então eu quero coroa Bob Deu cara Você começa É isso cachorro Bora que bora Quem começa então Black Black começa Vamos ver quem vai enfrentar O Brenos na grande final Batalha monstra Semifinal da BBBBBD A Didi Digital Soltando a DJ Sabe que esse cara já vai apanhar Por isso né meu mano Rimando não é evidente Vim te ganhar com efeito dominó Cê sabe vai cair Se cê bate aqui de frente Oh Mano posso até mudar de flow Cê sabe que esse cara Nunca aqui vim compara Sabe que cê não vai dar a tapa Você é um topo Por isso o Black Vem aqui dando as caras Para de fingir Que você é inteligente Com palavras forçadas Por isso que nunca rimam Não se esquece que é tipo dominó Junto e peças de lado Com números iguais Se eliminam Aê Já era Melhor você voltar Por isso tá perdendo E agora fica afoito Meu verso é infinito Então bota até de pé Você está no chão Por isso que eu sou o mais oito Cala boca Que eu te quebro mano E de batida agora Você é um arrombado Se fudendo é truta Números iguais Só que eu sou de sinais Mais com mais Cê sabe o resultado Mais um verso Seu resultado realmente Por isso que agora Verso que traga aqui Não se esquece Você domina a plateia Eu domino o beat Quem que vai ganhar mais? Já era Melhor você voltar Por isso que você perdeu Aqui você é um cuzão Só que eu tenho minha potência Você é pré-potência E no final de tudo Você perdeu sua equação Pera Eu domino a plateia E esse cara disse que domino o beat Se eu domino a plateia Eu acabo ganhando o grito Do beat você toma chute Ou seja Kick Truta Isso que você nunca que pega De batalha contra o Black Cê é regão na base E agora cê arrega Gritar não vai te fazer uma pessoa boa E nem tirar sua dor Por isso que você perde E você não tem dialeto É tipo um xadrez Eu tô sempre um passo à frente Se você dominar a torre Seu papo não vai ser reto Já era Pode voltar Por isso que cê é fraco Acho que esse cara vai apanhar Só que cê não pode sair até do Paraná Eu sou rainha SP Eu mato em qualquer lugar Cê se fudeu Que o Black Tá desenhando Cê vê que isso aqui é um losangulo Claro que cê vem com o papo reto Eu vim com o papo rato Porque eu tô ganhando Jogando aqui no ângulo Truta Isso que você não pega Por isso que esse cara Chega agora Que isso aqui é um acaso Vem pro papo reto Só que cê nunca quer rato Aqui você é de reto Que eu venho com o papo raso Sabe por que você vai perder Porque gaguejar Não há um direito Até de um MC É tipo até rato Só que você é fraco Você vai perder Hoje é rato Rita Lee Eu vi Já era Maluco Pode voltar pra casa Isso que é trocadilho Por isso há um só caminho Que é força Trocadilho Só que você é tipo Cante Eu jogo igual cantei E você fica no cantinho Uou O bicho acabou na hora certa Caralho Meu pai amado Que round Meus amigos Black Atacou Lil V respondeu Ambos arrebentaram Vai ser o mais difícil De votar Galera Com vocês Eu só digo uma coisa Rapaziada Menorzinho eterno Isso aqui é por ele É isso Exato É isso Menorzinho eterno É isso aí E vamos lá Lil V ganhou 2x1 Parabéns demais Black Que batalha Representa nós Cachorro Agora E e E E E E E E Tchau.